Salve, salve, meus amigos, muito boa noite. Vamos interromper aí o nosso final de semana para trazer para vocês o comentário que eu fiz lá no Jornal da Cidade Online ontem a respeito desse mesmo assunto, né? Essa reunião com comandantes, futuros comandantes das Forças Armadas, aqueles que eles sugerem, né, através desse inominado, inepto, o Lewis, que será, segundo eles, o próximo presidente, e aí o José Múcio, que é o indicado dele para ser o ministro da defesa, um civil, diga-se de passagem, fez ali umas escolhas e eles parecem ter conversado com esses três indicados, essas três escolhas do José Múcio. Antes de eu te dizer o que me chamou muito a atenção nessa discussão, além do comentário que eu fiz no Jornal da Cidade Online, que você vai ver agora, a questão é que, duas notícias aqui, ó. Primeiro que um colega de profissão, Rafael Freire, tivemos juntos em Brasília, tivemos juntos várias audiências públicas que fizemos aí na defesa da liberdade contra a picadinha compulsória, ele moveu uma representação aí contra o Alexandre de Moraes no STM, bem embasada, o Ed Raposo apresentou, então te convido a ver lá a representação que o Ranja, né, meu amigo Ranja, aí o Rafael Freire, como ele gosta de ser chamado intimamente, o Ranja, o Rafael Freire fez, e está muito bem descrito lá no vídeo, do Ed Raposo. Então, como eu sempre faço, é meu perfil, não vou fazer de novo aqui, vai lá no canal do Ed Raposo e você vai ver esse vídeo, é um novo pedido aí de averiguação, pedido de prisão, mas a princípio de averiguação do que aconteceu de supostos crimes militares cometidos pelo Alexandre de Moraes, baseado na Lei de Segurança Nacional, aquela que aparentemente foi revogada, mas ele faz uma breve defesa, uma bela defesa, bem embasada de que ela não foi revogada. Então, vai lá ver, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a diplomação do Lewis não saiu em diário oficial da União. Então, isso pode ter sido um grande engodo, um grande misancene do Alexandre de Moraes para provocar uma atitude do nosso presidente Bolsonaro para que ele agisse e, então, agisse fora do sentido, sem motivação. Olha aí. Então, aparentemente, vai ser diplomado na segunda-feira. As diplomações podem ocorrer até o dia 21. No dia 22 é o último dia de atuação do Legislativo. Se você não entendeu o que tudo isso quer dizer, veja o meu vídeo de ontem, que eu digo que a vitória será gloriosa, o fim será glorioso. Eu considero que é a vitória que será gloriosa porque ela chegará no fim. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo de ontem para você entender. Mas isso é muito pontual. Uma informação aí de bastidor que a gente recebeu aí de vários grupos do WhatsApp. Foi até o Bernardo Custer, que chama a atenção. Custer, né? Que chama a atenção. Eu fui olhar o Diário Oficial da União do dia 14 e do dia 13 e realmente não tem absolutamente nada do TSE sobre a diplomação e deveria estar lá. O ato deveria estar publicado, publicizado no Diário Oficial da União e não está. Olha aí que detalhe que você fica sabendo aqui no Caivano. Então, dá uma olhadinha no que eu comentei ontem no Jornal da Cidade Online e eu já volto com você aí para a gente falar um pouquinho mais. Cláudio Caivano. Lula, então, havia essa informação, então, desse encontro dele com os comandantes e aí temos essa informação mais recente de que os comandantes atuais não vão passar o cargo até a posse. O que você achou de tudo isso? Pois é, Andréia, eu estava procurando aqui a confirmação de que tenha havido efetivamente essa reunião, mas está bem difícil encontrar o teor da conversa. Geralmente, essas conversas acabam vazando, mas eu confesso que não encontrei, não sei se você encontrou aí. O que eu consegui apurar aqui é que o Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, o atual ministro da Defesa, também já havia encontrado o que é praxe com o José Múcio e o José Múcio teria tentado convencê-lo de que ambos são ministros de Estado, então tratariam as Forças Armadas como força de Estado e não de governo. E parece que é uma tentativa vã aí de recuperar aquilo que eles já perderam há muito tempo, a credibilidade para com as próprias Forças Armadas. Eu estou falando, obviamente, no caso do Inepto, do Lewis, lembre-se das iniciais, Lewis, e aí você liga o nome à pessoa e eu evito falar o nome, porque dizem que dá atrás mal a goro e eu estou evitando atrair esse tipo de coisa para mim. Não quero acreditar, não quero mesmo, de verdade, que eles irão bater continência para uma pessoa que foi, ou melhor dizendo, que teve os seus processos anulados. Então, talvez realmente aconteça o que você está falando, entreguem os cargos no momento oportuno, que já denota que esses homens estão à altura de suas funções e de suas fardas, ou seja, se negam realmente a passar dessa maneira. Agora, é óbvio que tudo isso, Andréia, Lessa e nossa audiência, é muito especulativo, tem muita água para passar ainda por baixo dessa ponte, há muita conversa a ser desenrolada aí por vários lados, vale nós lembrarmos aqui desses dias aí, acho que ontem ou anteontem, veiculou aquela imagem do caminhão que já teve mudanças, que teria chegado à Palácio da Alvorada, vamos fazer a mudança, vamos logo. Um outro alguém que teria dito, vamos tirar esse cara daí, que tem que desocupar, tem que fazer uma reintegração de posse aí, ou um despejo para tirar. É tudo, olha, desculpem, é coisa séria, mas a gente acaba rindo, porque parece piada vindo deles, eles não têm o menor compromisso, o menor respeito com absolutamente nenhuma instituição. Então, Andréia, eu pediria à nossa audiência um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, as notícias se avolumam, mas eu não quero crer que as nossas honradas Forças Armadas baterão continência para alguém assim. Correto, Caivano, sobre o seu questionamento, eu tenho aqui uma fala do Múcio a respeito dessa reunião, tá? Ele disse o seguinte, que o clima foi de um presidente da República que está reconhecendo seus futuros chefes das Forças Armadas, que foi ótimo, falou sobre o que ele espera das Forças Armadas, foi muito bom o encontro, saíram todos muito satisfeitos. Ele vai querer investir nas Forças Armadas, quer saber o que está precisando, essa é a fala do Múcio, misericórdia. Agora que você viu, só para complementar, você viu que a Andréia trouxe umas outras coisas que ela já tinha apurado lá, mas hoje, durante o dia, isso ficou retumbando nos meus ouvidos, na minha mente, porque eu acompanhei a Jovem Pan tratando desse assunto e uma frase desse José Múcio me chamou a atenção. Ele disse textualmente que, apesar de não ter sido dito isso para os futuros comandantes, uma das primeiras atitudes, já no dia 2 de janeiro, para eles, havendo aí a posse, é que eles vão retirar as pessoas da frente dos quartéis generais com o uso das tropas. Bom, o que isso quer dizer? Para mim, do meu ponto de vista, é uma ameaça clara à democracia com o uso arbitrário das Forças Armadas, que são extremamente legalistas e que estão representadas na Constituição Federal, no artigo 142, para cuidar, para zelar pela soberania, obviamente, pelo Estado Democrático de Direito e não para causar violência e aí sim um incidente institucional. Então, veja, junte-se tudo o que eles já disseram, essas ameaças a todos nós, a toda a sociedade, liberação de presos, de presídios, caça aos caques, recuperação, entrega das armas que os caques possuem, invadir as residências para poder retirar essas armas, ou seja, retirar essas armas à força, se for o caso, e agora eles fecham esse bolo deles aí com a cereja, dizendo que já no dia 2 vão expulsar as pessoas de frente do QG. Está garantido na Constituição Federal o direito à manifestação, ele está garantido no Código Penal dizendo efetivamente que não é crime. o que mais a gente precisa para entender que o que eles querem é impor a ditadura, é fechar com chave de ouro para eles tudo aquilo pelo qual eles vêm lutando, se é que é uma luta que possa se chamar assim, ao longo do tempo. Estejamos firmes, convictos de que no final nossa vitória será gloriosa. beijo no coração de todos do Caivano, passei só para deixar essas notícias para vocês aí, fique de olho, permaneça ligado. Abraço, até a próxima, vejo você muito em breve. tchau.